Sério? Mas alguma informação, dona Alice? Não, coisa chata! Espelho, espelho meu! Para! Cinderela! Roberta, por que você não se liga naquele seu livrinho ali, hein? Eu tô adormecida, tô princesinha! Ah, é guerra que você quer! Guerra! Mas sente! Ah, meu cabelo! Meu cabelo! Meu cabelo! Meu cabelo! Lizinho! Roberta! Cabelo! Não! 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 Mas tudo bem, que eu posso! Sim! Não! Tchau! É bom!